Olá, crianças! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, o pé dela é que é peludo Ha, 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 ro, 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 o pé dela é que é peludo Ha, 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 ro, 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 o pé dela é que é peludo A barata diz que tem um cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem cocô raspado Ha, 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 ro, 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 ela tem cocô raspado Ha, 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 ro, 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 ela tem cocô raspado Então, crianças, vocês conheciam essa música da barata? Muito bem! Aqui na página 83 tem, olha, a letra da música com algumas imagens Vamos pensar aqui Será que a barata realmente tem sete saias de filó? Vamos cantar de novo? A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata? Ela tem é uma só Hum, então ela tem uma saia de filó E aqui no outro versinho A barata diz que tem um sapato de veludo Mas é mentira da barata Ela tem o pé peludo Olha só Nossa! E aqui na terceira parte A barata diz que tem um cabelo cacheado Será que a barata tem um cabelo cacheado? O que vocês acham? Não! É mentira dela também Ela tem um coco raspado Ela não tem cabelo muito menos cacheado Certo? Bom, e vocês já viram uma barata? Como é uma barata? Vocês já repararam? Já viram em algum lugar? Então vamos pensar Será que a barata usa saia? Vocês já viram alguma barata de saia? É até engraçado, não é mesmo? Eu nunca vi uma barata de saia Bom, e a barata, ela tem pés? Como os nossos? Não, eu nunca vi uma barata com pés Mas sim com patas Os insetos, eles têm patas E nós, pessoas, temos pés Então como ela vai ter um pé peludo? Seria uma pata peluda Certo? Bom, e vocês já viram alguma barata com cabelo? Gente, eu nunca vi uma barata com cabelo Ainda mais cacheado Nunca vi A barata, ela não tem cabelo na cabeça dela A cabeça dela é lisinha Ela tem as antenas grandonas Mas não tem cabelo Bom, e agora? Eu tenho uma pergunta pra vocês Vocês repararam que nessa música tem algumas rimas? Eu vou cantar uma pra vocês A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem, é uma só Rimou filó com só Uma só As rimas, elas têm sons parecidos ou iguais No final de uma frase Então, aqui na página 84 Vocês vão criar algumas rimas Olhem só Aqui tem a primeira parte A barata diz que tem Tem o quê? Então vocês vão pegar aqui nessa folhinha Que vocês receberam E tem algumas rimas Que vocês podem acrescentar nessa folha Então, olha lá Vou dar um exemplo A barata diz que tem Um avião A barata tem um avião? É mentira da barata Ela tem um leão? Olhem só como rimou E assim por diante Vocês podem escolher Então, a barata diz que tem Uma faca É mentira da barata? É mentira da barata? Ela tem uma vaca Ok? Então, vocês vão escolher aqui a imagem E colar nesse espaço E depois, cantem Para os familiares de vocês A versão que criaram Agora, na página 85 Tem essa imagem Que é um lugar Que lugar é esse? Sabem me dizer? Bom, eu acredito que seja um jardim Um parque Uma praça Parece muito Não é mesmo? Tem árvores Flores Grama Um espacinho aqui com terra Olha que bonito Bom, agora Vocês vão pensar Em alguns insetos Que vocês conhecem Vocês conhecem alguns insetos? A barata, por exemplo Ela é um inseto Bom, e esses insetos? Onde eles estariam aqui? Então, na página de apoio Da página 141 Nós temos alguns insetos Olhem só Quantos insetos Que graça Bom, eu vou colar Onde eu acredito E cada inseto Viva aqui nesse parque Nesse jardim Nessa praça Ok? E vocês façam Na casa de vocês também No local Que vocês acreditem Que eles vivam Tá bom? Eu vou colar aqui os meus Bom Qual é o primeiro inseto aqui? É uma borboleta A borboleta Eu vou colar Ao ar livre Voando Então, eu vou colocá-la Aqui em cima Olhem Porque ela está voando Segundo insetinho É um besouro O besouro Ele gosta de ficar Nas plantas Das folhinhas Das árvores Então, eu vou colocá-lo Aqui embaixo Na folhinha Terceiro insetinho É uma abelha Ah! A abelha Adora Ficar nas flores Para pegar o pólen Das flores Então, eu vou colocar aqui Nessa florzinha O próximo É um gafanhoto Olhem só O gafanhoto O gafanhoto Como besouro Também adora Ficar nas folhinhas Então, eu vou colocar ele Aqui E esse insetinho? Vocês conhecem? Como ele chama? É o tatu É o que vira bolinha O tatu Ele gosta bastante De ficar na terra Ou na grama Então, eu vou deixar ele aqui Nesse cantinho E o nosso último insetinho É a minhoca Quem aí já viu uma minhoquinha na terra? A minhoca adora ficar na terra Então, eu vou colocá-la aqui nesse cantinho Na terra Muito bem Agora, façam aí na casa de vocês Certo? E mostrem ao papai e à mamãe Bom, eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau